Vocês hoje se falam ou não falam? Falamos, a gente grava a novela junto bastante, né? Não, mas se falam só porque são profissionais? Ou você fala com ela, ou você fala com ela, ou tá brigado assim porque não deu certo? Não, a gente, é um pouco dos dois, né? A gente se fala, a gente tem uma boa relação, eu acho assim, a gente entrega e recebe assim boas palavras. Se dependesse de você, você gostaria de continuar, não é verdade? Não, eu tenho...